Vamos conhecer agora o grande motivo que faz tudo isso acontecer. Foram cinco dias de evento planejados para alcançar o maior número possível de participantes. 35 mil pessoas assistiram os julgamentos diretamente do Parque da Gameleira. Mais de 77 mil e 400 espectadores acompanharam a transmissão ao vivo pelo canal oficial da BCCMM no YouTube. Uma grande festa para os apaixonados pelo manga larga marchador, que é claro, terminou no auge. A disputa que definiu os campeões dos campeões. Na pista da Gameleira, jurados em busca dos melhores exemplares jovens da raça. A gente sempre fala que o jovem do porto é o mais delicado, que é o futuro da raça. Tanto no macho quanto na fêmea, com uma movimentação semelhante. A gente tem que ter critério, né? A gente não pode, num campeonato, priorizar uma coisa, não o outro ou outra. Então, a gente priorizou o quê? Animais dissociados, mas com qualidade de movimento. Com amplitude, cobrida passada, com naturalidade, sem estar enforcado. Isso serve até uma dica para os apresentadores. A gente quer, quanto mais natural o animal for apresentado, melhor ele vai desempenhar a função de marcha. Entre os destaques, o reservado campeão dos campeões jovens de marcha. E também o campeão jovem da raça, JB da Morada Nova. E Anki Serra Bela, o reservado campeão jovem da raça. E o título de campeão dos campeões jovens de marcha, foi do atual reservado campeão jovem da raça nacional. Farol da Pio, filho de Rolo Bavária, na cabocla do Ninho da Marcha. Somou também o primeiro prêmio jovem da raça. Foi um ponto que uniu dissociação com amplitude passada, com elasticidade, com naturalidade, não estava enforcado, com bom rendimento, estabilidade corpórea. Em pista, as fêmeas jovens de batida. No pódio da marcha, uma dobradinha do Aras Cristal PVB. A Safira foi a reservada campeã das campeãs de marcha e a rainha foi a campeã das campeãs de marcha. Todas as duas de criação do Aras Cristal PVB. Poder fazer a campeã das campeãs, a reservada campeã das campeãs, numa exposição com tanta qualidade como foi a exposição, é motivo de muito orgulho e alegria para todos nós. A campeã das campeãs jovem é uma filha de Favacho Alcateia, na moenda Cristal PVB. As fêmeas teve uma ponta muito clássica de marcha, tronco parado, tronco estável, que a gente já vislumbra nessa ponta um animal que vai virar na cela. Isso é muito importante para a gente, entendeu? No pódio da raça, a reservada jovem e também primeiro prêmio de marcha, madrinha da Piu. E a campeã jovem da raça dessa 32ª herdeiros, Godiva do Yuri. Saem os jovens, entram os adultos, machos de picada. Danúbio da Lua Rubra ocupou o lugar de reservado campeão dos campeões de marcha. O reservado grande da raça foi zumbi da Ryokon. Orléans JFS somou os títulos de grande campeão da raça e primeiro prêmio campeão dos campeões de marcha. E o grande campeão dos campeões da 32ª herdeiros da raça Pura Marcha foi Amigo Beira Rio, filho de Estância Arco-Íris Aboio, na Baronesa Beira Rio. O primeiro cavalo tem a dissociação, ainda a distribuição dos apoios que agrada um pouco mais e principalmente a maior diferença é a qualidade do movimento. É um pouco mais amplo, mais coordenado, a perna já engaja um pouco mais, a correção do movimento da mão também é um pouco melhor. Entram em pista os machos de batida. O reservado campeão dos campeões de marcha foi também o grande campeão da raça, Havaí da Morada Nova. E o grande campeão da raça foi o garanhão que conquistou o título de campeão dos campeões de marcha batida, Volúvel Bavária, filho de Estanho de Alcateia, na Sapeca da Pau Grande. O cavalo primeiro colocado na minha avaliação aqui, destacando um pouco mais pela dissociação, pela qualidade da montada, a melhor montada do campeonato. O cavalo que a gente está com super foco, super prioridade, muito manchador e agora encantando na mão do Juninho aí. Nossa primeira vez na Herdeiros e é um evento que a gente queria vir ano passado, acabou não conseguindo e eu estou maravilhado, assim, uma exposição, primeiro que está no palco principal, segundo uma organização impecável, a terceira é uma exposição com grandes criadores, é uma oportunidade de você pôr à prova, né, o trabalho, testar os seus animais. Agora é a vez das fêmeas de picada. Conquista 2000 foi a reservada grande da raça, já a reservada campeã das campeãs de marcha Esperança do Farnese, que somou ainda o título de grande campeã da raça. E o título máximo da exposição ficou com a filha de deboche surpresa na parceria do Yuri, cereja do HDG. Pela segunda vez campeã das campeãs de marcha da Herdeiros da Raça. Uma égua de movimentação harmônica, de sela muito boa, de comodidade muito boa, um bom temperamento, condução muito fácil, uma égua de muita destreza, né, equilibrada. A égua de picada agrada muito o equilíbrio, a destreza dela, uma égua muito ágil, equilibrada mesmo. Encerramos essa 32ª Herdeiros da Raça Pura Marcha com as fêmeas de batida. Elite Capim Santo conquistou a premiação de reservada grande da raça. No centro do pódio, na lixa Cristal PVB, a grande campeã da raça, que levou ainda o título de reservada campeã das campeãs de marcha batida. Suplantada apenas por Cruzilha da Pio, filha do segundo maior reprodutor da raça, fator da Cávaro Retan, na façanha da Falupa. A campeã das campeãs de marcha dessa edição, que vem colecionando títulos importantes. Ela, assim, se destacou com relação às outras, na qualidade do movimento, né, na boa dissociação e a montada, assim, a maciez, muito boa mesmo. É feito, assim, uma campanha, assim, sem retoques. Aí a gente trouxe ela pra cá pra poder averiguar se realmente ela estava nas mesmas condições do ano passado e realmente ela se confirmou. Agora é... vamos levar pra casa, preparar, cuidar, fazer o máximo possível por ela e trazer aqui em julho essa gamileira, que é o palco maior e quem sabe alguma coisa aqui. Cinco dias de evento e um saldo positivo. Quem esteve aqui vai levar muita coisa boa, né? Longe da perfeita ainda, mas... 203 animais na exposição, senos de 117 expositores diferentes. É... maior número de animais e de expositores com participação da Marcha Picada da história. É... 70 mil reais em prêmio por toda a categoria, né, toda a categoria a gente premiou, do primeiro ao sétimo, tanto na marcha quanto na morfologia, adulto e jovem. É um julgamento de senso, que também é só a gente que faz, né? A ideia aqui é fazer um evento que tenha qualidade de cavalo, número de animais, número de expositores e o público venha e tenha condição de conforto. Que o criador tenha conforto, que a família do criador tenha conforto. A pessoa vem com a família e todo mundo fica satisfeito pra agregar tudo. Música... 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 Música...